E o Brasil registrou a primeira morte por covid-19. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular de São Paulo. No país, são 291 casos confirmados do novo coronavírus. A partir de hoje, o Ministério da Saúde passa a incluir automaticamente as notificações de casos suspeitos da doença enviadas pelos estados. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, são 291 casos confirmados. A maior parte no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Logo após, vem o Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Outros estados também registram casos da covid-19. O número de casos suspeitos passou de 2.064 para 8.819. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento ocorreu porque passou a ser utilizado um sistema automatizado de notificações. A partir de agora, a gente decidiu adotar a classificação automatizada. Isso facilita a nossa vida, dá transparência e poupa tempo para o estado para fazer as ações que são mais importantes da vigilância. Do total de casos, 57% foram contraídos fora do país. 32% são de transmissão local, adquiridos de pessoas que foram infectadas fora do país. E 12% resultado de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a origem da infecção. Outros 2% ainda estão sendo investigados. O ministro da Saúde afirmou que todos os estados estão aumentando a capacidade de atendimento, mas lembrou da necessidade de reforçar as medidas de prevenção e os cuidados especialmente com os idosos. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo.